É momento de festa, é momento de celebração e por isso hoje no nosso quadro Falando de Moda nós vamos falar de roupas para a festa. Mames, as festas estão voltando e você traz aí dicas. Exatamente, as festas estão voltando, muitos casamentos durante o dia, eventos, batizados e junto com a coleção nova que tem muita roupa legal, casual, também vieram essas roupas exatamente para ocasiões como essas que vem acontecendo. Bom, vamos lá então, vamos ver as dicas de hoje. É, vamos para as dicas de hoje. Hoje nós estamos no espaço da Fórum que junto com essa coleção que veio muito jeans, muita roupa casual, mas vestidos, lelinhas super adequados para casamentos de dia, por exemplo. Esse é aquele preto tradicional, clássico, que você pode usar num aniversário, num coquetel, num evento como aconteceu, às vezes um lançamento. É um vestido muito bonito, tá vendo? Que tem detalhes. Esse que sendo um vestido sofisticado é um vestido social, mas não tão formal. Lindíssimo esse, olha só uma malha linda. Vamos lá para a próxima dica. O preto é sempre muito bem-vindo, né? Olha outro preto aí. E aí ainda no preto, que é aquela roupa que agrada todas as mulheres, né, Lelinha? Esse aqui, olha, num curto, também todo cheio de detalhes, tá vendo? Ele tem aviamentos que compõem, deixando a peça mais sofisticada. Esse é um curto, que tem uma manga também numa malha muito bonita, que também faz essas ocasiões, assim, de um aniversário de um coquetel. Maravilhoso, gente! Aí veja você, cada uma de nós tem um estilo, cada ocasião pede uma roupa, então também vieram os estampados. Esse aqui no longo, numa estampa exclusiva, que também atende muito bem a um casamento durante o dia, mesmo à noite, dependendo do acessório que você usa. Um casamento na praia, que tem acontecido bastante. Enfim, você muda o acessório, você muda o look. Lindíssimo esse vestido, uma malha, fórum, maravilhosa, estampa exclusiva. E aí, pra gente mostrar um pouquinho mais da diversidade, do muito que nós temos, a gente trouxe aqui um xadrez, em preto e branco. O preto e branco, ele é sempre um clássico, ele é sempre tradicional, por mais que ele seja repaginado. Este também, olha, é um midi todo assimétrico, que compõe muito bem, então a coleção está muito bonita. A coleção nova do verão de 2022 já está na Louvre, lembrando que a gente tem uma parte da loja em promoção ainda, da última coleção de inverno, com descontos de 50%, 60% e até 70%. Mas a coleção nova chegou, chegou com novas marcas. Always Love, que é uma marca nova, super bonita, Lelinha. A Animale está de volta na Louvre, com peças lindíssimas também, a Laforte e tantas outras marcas. A Louvre não é mais uma multimarcas, né? Ela é uma loja departamentalizada. Então você vai encontrar aqui aquilo que você busca, aquilo que você quer. Tudo isso é Louvre, aqui em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José.